Sem indivícipes públicos. Um outro indivícipes, para todos os órgãos, e os órgãos, e os órgãos, que não deixam fazer, a certa altura, os donos do terreno descobriram que alguém estava a construir no terreno dele. Foram à Madeira, ou à Distrutiva, que era do meio do terreno, que não se construiu um hotel. Enfim, aventuras bastante estranhas. Era um hotel que tinha barilha, que tinha caia, que tinha lojas. Aqui, um outro centro, para a cidade de Chalcã, que também não foi para a frente. Era mais um concurso entre espectadores de construção. uma casa que se construiu, a casa das nossas na fábrica de tabaco, outra que não se construiu, em Juntos Públicos, aqui, o restaurante de Zambi, e os pavilhões de exposição. Houve uma construção muito maior, e, como tudo, de duas colgadas, e tablas, e lonas, e um edifício feito, em Tauracão, de como lá está, com boia, para os amigos do Pardo, e seguirem ao boia, com os abrigos dos pequeninos, de Nossa Senhora da Conceição, e no Sola de Chil, em Rodaço Marcos, das Irmãzinhas, com uma extensão de serviço, e aqui, começa a estirar um banheiro e corrigir-se, que, é um mercado privado, do depósito, lá no Rio. Eu posso, conheça-lhe, com isso, eu posso, com isso, com isso, com isso, com isso, eu posso, com isso, com isso, com isso, é uma extensão, ele nunca tinha feito uma extensão de serviço, de forma que, eu não fico a saber, como vai fazer uma extensão de serviço, ele era muito, relegado e infundado, pela vez, naquela época, reveio-se, que, com isso, que, a mesma, que ele não faria, ela, não é, aliás, as coisas, eram imensamente grandes, ele envejava-nos, tinha cinco ou seis senhoras, O que ele fez para dar cá, aquele hospital que não tem danhela, não tem fecho de abertura, tudo aberto. Esqueceu-se, 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 ele tinha sido um péssimo equitério, e depois quando foi para a volta, uma pessoa com a fruta dele, era Kathleen!